Futebol bailarino, churrasco de fim de ano, ataques ousados, defesas perdidas. Defina como quiser. O Corinthians 4x4 Grêmio da noite desta segunda-feira na Neoquímica Arena, foi o jogo mais louco desta edição do Campeonato Brasileiro, e também o jogo com mais gols, superando o Santos 4x3 Goiás. O duelo atrasado da 15ª rodada teve domínio gremista no início, 3 gols do Timão em 6 minutos, 2 gols do Tricolor em 7 minutos. E no fim um empate que parecia improvável diante de tantas alternativas. Natan e Cristaldo abriram 2x0 para o time de Renato Gaúcho. Fábio Santos, Lucas Veríssimo e Yuri Alberto viraram no fim do primeiro tempo para a equipe de Vanderlei Luxemburgo, Everton Galdino e Luiz Soares reviraram para o Grêmio no início do segundo tempo e finalmente Juliano deu um empate ao Corinthians. Ah teve tempo para mais chances perdidas, uma enorme vaia para Luan, este mão e atualmente jogador do Tricolor Gaúcho, e uma enorme reclamação do Grêmio sobre um possível pênalti não marcado após bola que bateu na mão de Yuri Alberto. Apesar de todo o entretenimento, Corinthians e Grêmio não devem ficar satisfeitos com o empate. O Timão vai a 27 pontos e fica apenas 3 do Santos, que venceu o Bahia nesta segunda e abre a zona de rebaixamento. Já o Tricolor vai a 40 continua em terceiro, mas perde a chance de abrir distância de Flamengo, Bragantino e Fluminense.